Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Olha só, dois celulares foram encontrados dentro do presídio de Andradas ontem à tarde. Gente, tem um caso aí de Andradas que eu contei hoje no plantão da tarde, que pelo amor de Deus, né? Tava rolando lá um procedimento de revista nas celas, olha só, esse carregador aí... Esse carregador aí deve fazer um estrago, né? Eu vou contar pra vocês onde que estavam. Por favor, Sabrina, tampe os ouvidos, tampe os ouvidos, que eu tenho vergonha de noticiar o que aconteceu perto de você nesse plantão. Gente, o detector de metal, o presídio de Andradas, é um presídio bem mais moderno que o nosso. O detector de metal detectou quando um dos presos, vejam só vocês, vejam só, dá até arrepio de falar, né Pedro? O preso passou pelo equipamento. É igual aquele equipamento de banco, que apita quando você tá com o celular. Divide a tela comigo, tropa de elite. E aí, quando ele passou, ele tava assim, né? Vamos supor que aqui, vamos pegar aqui e ter a redinha. Você tá passando, o rapaz, né? Apitou. Apitou. Tinha alguma coisa de errado com o rapaz. Os agentes ficaram pé atrás. Eu não vou fazer tudo que ele fez aqui pra não dar ruim, né? Senão eu perco meu emprego. Mas aí, o que aconteceu, plantonista? Ele foi questionado. Perguntaram pro rapaz o seguinte. Meu querido, por acaso você tem pinos na bacia? Vem a dois comigo. Você tem pinos na bacia? Você tem alguma coisa? Você fez alguma cirurgia? Colocou algum pino na bacia? O rapaz falou, tenho. Tenho. Deu uma ideia, né, Juliana? Tenho. Eu tenho pinos na bacia. Os agentes, que não são bobos, indagaram. Então é o seguinte, meu amigo. Se você tem pino na bacia, nós não sabemos disso. Nós vamos encaminhar você até a Santa Casa pra comprovar a sua alegação. Certo? Rapaz. Rapaz. Começou a suar frio o detento. Começou a tremer. Começou a passar mal, Marquinhos. E em que ele resolveu abrir o coração pros agentes. Ele confessou que estava com dois celulares e um carregador. Dentro de onde? Tirem as crianças da sala, pelo amor de Deus. Tira a criançada da sala, pelo amor de Deus. Sabe onde que estavam? Põe pra mim de novo a fotinha do carregador. Vou fechar na um. Põe pra mim a fotinha do carregador aí. Põe a fotinha pra mim do carregador. Ai, isso deve doer demais da conta, gente. Você tá falando sério, Marquinhos? Mas que celular que era? Era o iPhone? Hã? Qual que era o tamanho da tela? Era um tablet? Se fosse um tablet, o rapaz já não tem que mandar ele pra CTI. Gente, sabe onde que estava isso? Dentro do ano, do rapaz. Tô falando sério. O rapaz guardou dois celulares e um carregador dentro dele. Vai ser pochete assim lá na China. Hã? Pelo amor de Deus, hein, gente. Ele confessou que levou o material de outra unidade prisional. Rapaz, esforçado igual isso aí. Eu vou falar uma coisa, eu não fazia tempo que eu não conhecia. Esse rapaz esforçado, igual esse cidadão, fazia tempo que eu não conhecia. Guardar dois celulares dentro dele e um carregador, né? Hoje até comentaram com o Bifo Paulo. O celular tá que passa, mas agora o carregador tem cabo, tem ponta. Cruz credo, credo cruz, né? Vem na dois aqui, tropa. Se fosse ontem essa notícia, eu aposto que ninguém iria acreditar, né? Ontem foi primeiro de abril. Mas fala, o rapaz corajoso, hein? O...